Música O habeas corpus pode ser usado para anular medidas de proteção a mulher previstas na lei Maria da Penha. Esse foi o entendimento dos ministros da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. A medida protetiva é uma das formas de impedir a violência e proteger a vítima que sofre ameaças. Ela está prevista na lei 11.340, conhecida como lei Maria da Penha. O homem que comete o crime de bater na sua mulher, de causar-lhe um sofrimento físico ou emocional, então esse homem é um agressor e ele precisa ser punido porque ele comete um crime quando ele agrede a sua mulher. A medida protetiva pode ser aplicada pelo juiz em até 48 horas após a denúncia de agressão feita pela vítima na delegacia de polícia. Dependendo da situação, o agressor deve manter um limite mínimo de distância e pode ser proibido de entrar em contato com a vítima e seus familiares, entre outras medidas. E em caso de descumprimento, a pessoa pode ser presa preventivamente. Aqui no STJ, os ministros julgaram o recurso de um homem acusado de ameaçar a companheira. Ele cumpriu por quase dois anos a medida protetiva, período em que o Ministério Público não ofereceu denúncia contra ele. O suposto agressor, então, entrou com o pedido de habeas corpus, alegando que as medidas ferem seu direito de ir e vir. Mas o TJ de Alagoas não analisou o pedido, por entender que o habeas corpus não é um instrumento legal adequado. Por isso, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas, representante do acusado, recorreu ao STJ, alegando que a Lei Maria da Penha não prevê qualquer recurso contra decisões que impõem medidas protetivas. Os ministros da quinta turma reconheceram que o habeas corpus pode ser, sim, utilizado nesses casos e determinou que o Tribunal de Justiça de Alagoas reanalise a questão. Até quando a vítima, a ofendida, tiver a sua integridade física, psicológica e sexual ameaçada, sim, cabível a medida protetiva. Mas isso não pode, mais uma vez, eu repito, durar eternamente. Então é claro que cabe a impetração de um habeas corpus para decidir se já não é hora de revogar essa medida protetiva. Ou se não, existem ainda, permanecem os requisitos autorizadores de uma medida protetiva.